Como que o governo do Paraná planeja fazer a adequação do processo de compras governamentais para dar mais espaço às startups? Então, o processo como é feito hoje, ele quase que inviabiliza a participação de qualquer startup no processo. Porque, enfim, tem uma série de procedimentos, é um processo engessado, e as startups não tem tempo, nem interesse de participar disso. Então, na realidade, o que a gente tem feito, e a gente tem estudado muito esse modelo, como está funcionando em outros estados do Brasil, já tiveram outras iniciativas em outros estados que a grande maioria não deu certo. Então, o que a gente fez e vem fazendo é estudando esses modelos, o que funcionou, o que não funcionou, para que aqui no Paraná a gente possa encontrar o modelo ideal para que exista essa parceria startup-governo do Estado de uma maneira verdadeira e genuína, que vá trazer esse ganho para o governo e, obviamente, para as startups também. Com relação, é a questão da oferta de serviços mais ágeis à população. Quer dizer, como é que se muda um processo de uma máquina arcaica, ultrapassada, de um modelo de compras governamentais baseado em empregão de licitação, para se incluir uma startup? Isso. A grande realidade é que, se nós olharmos para o mercado privado, grandes corporações, muitas delas já entenderam que precisam se unir a startups para que o seu processo de inovação ocorra de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Então, se empresas privadas que têm uma agilidade muito maior que o governo já entenderam a necessidade de associar startups, imagine o governo, que não tem essa agilidade e tem essa necessidade de se reinventar para poder, de fato, prestar o melhor serviço para a população, que é a razão de existir do governo. Então, a gente entendeu isso e o governo Ratinho Jr. tem essa visão muito clara de que as startups vão ser um parceiro primordial para que a gente possa, sim, prestar esse melhor serviço para a população, que é o objetivo do governo.